pessoal coloquei um pouco de ação ali como vocês estão vendo os perus é comer né tem uma galinha da angola passou para cá também que esse macho branco ele não está ficando do outro lado pessoal porque os machos de lá não está aceitando ele tem pedido as coisas de quantos machos tem do outro lado eu sei que eles não estão aceitando ele principalmente os pretos tem três machos pretos lá e eles são acabando é recorrendo atrás a gente sabe que agora também chegando a época de reprodução dos galinhas angola também está em época de reprodução e ele fica mais chega muito territorialista e fica bravo também com bravos e fica querendo tirar nessas correntes do caminho aí por isso que eles acabam é brigando alguns tem que sair do do cercado né quando é um lugar bem espaçoso assim temos que até abandonam o lugar questão de brigas que ocorre muita briga nessa época aí pessoal queria falar com vocês também aqui vocês estão vendo que as galinhas não estão aqui porque elas ainda não viram coloquei a ração aqui mas os filhotinhos de da porca na verdade tem dois porquinhos filhotes aqui eles estão comendo tudo pessoal que vê pela frente coloca a vazeira de ração assim as galinhas e os perus comer eles acabam entrando na frente com a ração todinha eles não estão aqui porque não viu ainda mas quando eles vêm eles chegam mesmo não fiar na cara vai e como a razão todinha às vezes eu tenho que meu deus que espero está inventando aqui misericórdia mas é assim né então vou aguardar não ver se as outras peruas e os e os outros bichos chegam pra cá também o peru já tá com palhaçada né galinha colocar a vez de levantar e sair fora logo não fica lá enrolando pessoal falar uma coisinha com vocês aqui tem no caso tem quatro peruas adultos que ficam aqui vocês estão vendo que só tem duas tem uma branca pessoal que ela não tá ela fez vindo outro lado meu pai consegui encontrar o ninho tinha quatro ovos ele até trouxe pra cá também coloquei pra chocar mas ela continuou botando e botou no mato fui lá ouvir para ver se tinha ovos não tinha pessoal se foi gente só algum bicho que passou lá e acabou é tirando os ovos do local aí mas eu não digo também não porque elas também tem que parar de fazer ninho no lugar escondido né sair do cercado e primeiro do mato pra tentar fazer ninho aí no caso quem tá fazendo ninho no meio do mato é essa branca aqui acabou de chegar aqui agora a outra mais escurinha eu não sei encontrei ela acompanha machucado não sei o que que aconteceu acabei prendendo ela no cercado lá até ela sará né não sei o que aconteceu para ser o pé machucado não sei se foi um cachorro ou um bicho que machucou o pé dela ou até mesmo peru você pode ver que ele é bem maior do que as fêmeas talvez ele foi subir em cima dela e acabou machucando ela também pode ser pode ser aconteceu algo assim chegou algumas galinhas também queria mostrar pra vocês pouquinho pessoal como é que eles vêm naquele ciclo quando eles veem a ração aqui mas eu não vou conseguir mostrar por hoje não porque eles não chegaram aqui está junto com a mãe deles lá pensavam que até agora pouco mas eles preto já voltou pra dentro do chiqueiro de novo as angolas pessoal está essa cantarola o dia todo aqui também alguns já tá se amando e ela fica um dia um dia todo cantando aqui os machucados disputando né vamos ver se esse ano esse ano tem uma quantidade maior de fêmeas que vão entrar em postura do que é ano passado e eu creio que vai ter bastante ovos esse ano também inclusive da pretinha que tá ali só tem uma fêmea preta os outros são só dos machos e vamos ver né Deus abençoe que vai dar tudo certo pessoal o certo é quando for dar a folha de peixe para esse filhotinho a gente deve picar ela primeiro porque os peruzinhos são menores eles vão às vezes eles podem não saber fazer o que eles estão fazendo ali é claro que os aqui já estão acostumados a comer eles conseguem rasgar a folha com o bico mas o certo é a gente picar ela e colocar ela picar ali pra eles aqui é só começar a começar a fazer o vídeo eles começam a ficar assim agitados pessoal eles começam a querer aparecer também né mas é desse jeito olha que gracinha meus amigos eu tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior que eu tinha colocado os dois peruzinhos novos aqui eles acabaram se molhando também que minha mãe vem da água pros bichinhos e acabou molhando os filhotinhos que tinha aqui por imprudência dela né porque o peru a gente sabe que não pode ficar no lugar molhado principalmente quando ele nasce aí eles acabaram morrendo coloquei debaixo de uma galinha para esquentar eles ainda mas acabou morrendo pessoal não tem jeito não aí tá essa garnizé que a garnizé também está quase botando de novo porque a garnizé vocês sabem que ela não fica muito tempo choca porque elas não sei o organismo dele é muito acelerado ela está com o filhotinho daqui a pouco elas estão botando de novo então ela já está querendo se aprontar para botar de novo eu não sei o que eu vou fazer né porque os bichinhos vai ter que ficar sozinho mas é isso meus queridos obrigado por vocês estarem me acompanhando um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo